Esse é pra tocar no paredão das frutas Eu passei de oninha Eita porrazão Tem metro divulgações, ó divulgações Essas balandras, a sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica luquinha Então vem sentando aqui Essas balandras, a sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica luquinha Então vem sentando aqui Tá sim! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai malandra! Cê daqui, 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 vai, vai Galegui do Fiat Treme Treme, Henrique com Roseira, é show rapaz Henrique da Paredinha, Alisson Levi Essas malandras, a sonhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui Vai malandra Meu parceiro Francisco do Bolo Equipe Caixa d'água Ismael Bismarck Alisson Levin Nelson Júnior Luciano do Paredão Gato Paredão É estudo papai Mais uma da fábrica de sucesso Jô Teca Sou menino do Deguiô Estefana Percusa Henrique da Paredinha Dani Lima Chegou parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boleto Já fui me derrubando Mas nem me deu treme Que mandaram eu sair Que esse boi é dela Pera aí É ela quem vai derrubar Não tô acreditando Eu vou me apaixonar Já não basta você morena Da tinhaca Ser vaqueira Ah, assim o chão nega Já chega na vaqueirada Derruba o boi no chão Tô louco pra dizer Derruba o boi no teu colchão Ró, divulgações Galera do Belmonte DJ Sabre Chegou parando tudo Quem é essa mulher Com esse rosto lindo Usando esse boleto Já fui me derrubando Mas nem me deu treme E mandaram eu sair Que esse boi é dela Pera aí É ela quem vai derrubar Não tô acreditando Eu vou me apaixonar Já não basta você morena Da tinhaca Ser vaqueira Ah, assim o chão nega Já chega na vaqueirada Derruba o boi no chão Tô louco pra dizer Derruba eu Já não basta você morena Da tinhaca Ser vaqueira Ah, assim o chão nega Já chega na vaqueirada Derruba o boi no chão Tô louco pra dizer Derruba eu no teu colchão É pra tocar no paredão Jerebinha do paredão, salveria do sucesso, e o que dá saber? História nóis Parceria do som, sonorização profissional Clube do Aliesio, lá do Zé Pajé Paredão do rapicó Cornetinha toca, ela desce até o chão, sobe e desce sem parar A som do meu paredão, a mulherada é tudo louca Balançando a rabeta, e quem fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar Vai de um teclas Pá dos leandros, tamo junto Equipe estica a farra Equipe caixa d'água Esmobes marquei Quando a cornetinha toca, ela desce até o chão, sobe e desce sem parar A som do meu paredão, a mulherada é tudo louca Balançando a rabeta, e quem fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar E o parceiro Nelson Júnior Alisson Levi Caiu balada Jerebinha do paredão Janeiro do paredão Caiu da mídia Espera aí, precisa conversar Então vem aqui, pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje um dia eu vou falar pra você É decisão, aberto no coração Aquele apete, se assim ou não Só de pensar um dia eu te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que eu já vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um vencer Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade e você é meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um vencer Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade e você é meu lar Lá, 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 lá Bolução especial para Vitória Ribeiro Nabrada de John Tequas O menino Devio Chorou papá Bolução para Damião Tranção Espera aí, preciso falar do conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje um dia eu falar pra você Minha decisão, uma perco no coração Aquele apetite assim ou não Tô de pensar onde eu te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bem seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade você é meu lar A vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bem seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade você é meu lar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eita, Forrozão! Wesley, CD de milagre, cavando tudo Canal Forrozeiro Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de um amigo ou de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido, divertido, me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois, estava aqui Quando ele sim Falou da longe aí A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Pessoa! Pessoa! Toma, a culpa é minha Eita, paretinha! Toma! Neto Edson Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas é que se faz, é que se paga Já foi influenciada Por causa de um amigo ou de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo? Eu liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí A boca pois estava aqui Quando ele sim, falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Mas onde que eu errei? Eu disse, baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí A boca pois estava aqui Quando ele sim, falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Mas onde que eu errei? Eu passei no Levy Divulgações É show, papá Valdeir, tudo estourado, tamo junto Wesley e Vitor, tamo junto Aonde você estiver É pra se apaixonar O alusão para Vitória Ribeiro Dani Lima Equipos Primo Damião Transão Samuel Eletricista Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir, invadir a contramão Tá de frente com seu peito S.O.S. O coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempos demais Deixa eu pousar em você Puxa de um teclas O menino do tio Jorou papá Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tá de frente com seu peito S.O.S. O coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempos demais Deixa eu pousar em você Meu parceiro Emerson da mídia Jéssica Divulgação Meu parceiro Francisco Farra O bolo tamo junto Fala só para a vitória Samuel Eletricista JP Se já estamos misturando as veias E evitando mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corre para mim assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala e crochê Até o final Eu e você JP Forro Fest Tamo junto Aparece tudo Galeguim do Filtro Entré Essa é pra tocar no paredão do Jarebinha Chorou papá Se já estamos misturando as veias Dividindo-me com o edidão No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corre para mim assustado Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo A gente tá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinho Os bengala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinho Os bengala e crochê Até o final Eu e você Demédio Divulgação Levi Divulgações Lucas Tele Divulgações E apaixonou o vaqueiro Ela é uma bolichão Correndo aqui já disse o cavalo Uma lozão Desas poras de ouro Já pra bota que velão E a mulher ainda grita Olha o vaqueiro Campeão Equipe cobra segurança E a paixão do vaqueiro É derrubar boi no chão Correndo aqui já disse o cavalo Alasão Usa espora de ouro Já pra bota que velão E a mulher ainda grita Olha o vaqueiro campeão E apaixonou o vaqueiro É derrubar boi no chão Correndo aqui já disse o cavalo O alasão As poras de ouro Já pra bota que velão E a mulher ainda grita Olha o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro Corre joga o laço Pega esse burro Joga pra cima Joga pra baixo Corre meu vaqueiro Derrubar boi no chão Contagem já passou Eu sou o vaqueiro campeão Eu disse corre meu vaqueiro Corre joga o laço Pega esse burro Joga pra cima Joga pra baixo Corre meu vaqueiro Olha derrubar boi no chão Contagem já passou Eu sou o vaqueiro campeão Vem da CV Apresentação do dia Meu parceiro Estefano A percussão Lone da mídia Claudio Gravações E a paixão do vaqueiro É derrubar boi no chão Corre paquejado E seu cavalo O alazão Usas poras de ouro Já pra bota que velão E a mulher ainda grita Olha o vaqueiro campeão E a paixão do vaqueiro É derrubar boi no chão Corre paquejado E seu cavalo O alazão Usas poras de ouro Já pra bota que velão E a mulher ainda grita Olha o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro Corre ó o laço Pega esse burro Joga pra cima Joga pra baixo Corre meu vaqueiro Olha derrubar boi no chão Contagem já passou Eu sou o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro Olha aqui Corre ó o laço Pega esse burro Joga pra cima Joga pra baixo Corre meu vaqueiro Olha derrubar boi no chão Contagem já passou Eu sou o vaqueiro campeão Wesley C desde milagre É show rapaz Vai divulgações Henrique da paredinha E já o Lopes Damião Brasão Damião Brasão Samuel Andres Eu tô na minha Também te quero Larga de besteira Nossa casa é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite Tenta sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Muito mais de quinto Porque eu sei que tá vindo Pá do qual é a sua Quem me falou Foi o teu olhar Quando Henrique apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo Seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Nosso caso é que um pouco Eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando Henrique apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te feijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te feijei Novinha Pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha E seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dar atenção E vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Porque o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor E esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Porque o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Jopeclas, o menino de Dior Estourou papá Estefana Percursa Uel Divulgações Wesley CD de Milagre Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é da coelha voada Da queda em bom pesado, estrala mal pro ator Dança de rosto, cola de tomar banho de suor Pé ter cerveja gelada, tira o gosto com batom E corró, aperta o play, abram ali só com o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Olha só pra galera do... Dança de rosto, cola de tomar banho de suor Dança de rosto, cola de tomar banho de suor Mas essa eu não troco nada Galera do Poito e do Frango Mário da Mídia Nathanael Lopes Nenê Modas, a loja que me veste L.A. Prações Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Essa é pra tocar no paredão do galeiro do fio Acabei de completar dezoito E mamãe me presenteou com o carro Engatei o paredão no carro De noinha no desulte fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha condição Eu tenho chama, eu tenho chama A onda chega, eu ligo o paredão E assim Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira E o da Saber Saberinha do sucesso, hein Paredão do Vitor Máquinas Lando Paredão E que ficou roseira Acabei de completar dezoito E mamãe me presenteou com calma Engatei o paredão no carro Chegou em aro dezoito e fico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha condição Eu tenho chama Eu tenho chama A onda chega Eu ligo o paredão Esvalda mídia Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira E as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira E as ovinha pira E o parceiro Biel Diretamente E o cara E o parceiro Alisson está aí Toma E que postre Tamo junto Lão da mídia Sou um eletricista Tamião Transa Olha eu nasci Me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr Boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento disse andou Quando eu escolhi ela Uma vaqueirada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Se eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada e depois ela Equipe Forrozeira, meu parceiro Carguinho de Fito na Etreme Arançoa Silêncio Matheus da Mídia, a divulgação Olha eu nasci e me criei no nome do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr pra ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaqueada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu venho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado Primeira vaqueada e depois ela Hoje eu venho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho apaixonado Primeira vaqueada e depois ela Bola só para a família Cândido O parceiro Hélio O parceiro Tony O parceiro JP Elizeu está estourar Eita menino Quero ver você ainda dançando Olha os pinhaços no rei Quebrou 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 Louca de divulgações O véio no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, olha os finhaços no véio começou a endurecer O véio no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, olha os finhaços no véio começou a endurecer Olha os finhaços no véio, quebrou os finhaços no véio, eita pô Finhaços no véio, quebrou os finhaços no véio, travo Olha os finhaços no véio, quebrou o véio, travo o véio, travo Olha os finhaços no véio, quebrou os finhaços no véio, travo Bolo do Paredão Francisco Barra Henrique da Paredinha, Vitor Divulgações